Música Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã, responsável por mais da metade de toda a produção brasileira. A cada ano, o Estado produz mais de 500 mil toneladas da fruta, em cerca de 3 mil pomares. Um mercado que movimenta mais de um bilhão de reais por ano e que gera, em média, 40 mil empregos. Mas os produtores catarinenses estão preocupados com a possibilidade do governo federal abrir o mercado brasileiro para a maçã chinesa. O assunto foi tema do pronunciamento do deputado Lucas Neves, que falou sobre a dificuldade para competir com preços subsidiados e também da possibilidade de pragas erradicadas voltarem ao território nacional. A maçã chinesa, ela chega aqui, subsidiada pelo governo de Pequim, portanto, valendo, sendo vendida pela metade do preço do que nós temos o produto nacional. Chega aqui trazendo com ela um risco fitossanitário, como por exemplo, a síria pulmonela, que é uma praga, a traça da maçã que nós já erradicamos em Santa Catarina. Nós precisamos aqui unir vozes para combater essa possibilidade de um acordo que colocaria em risco a fitossanidade do produto catarinense, do produto brasileiro, e que também promove uma concorrência desleal com o produto nacional, com os produtores que estão aqui pagando imposto sobre imposto, que têm as leis trabalhistas para serem cumpridas. Vem uma maçã pela metade do preço numa concorrência desleal e com uma qualidade extremamente inferior. Vem uma maçã pela metade do produto.